Vocês estão ligados que hoje em dia o Rebaixados Elite Brasil está lotado de easter eggs, porém felizmente alguns desses easter eggs vai deixar de existir depois da próxima atualização galera. Foi isso mesmo que vocês ouviram rapaziada, eu falei felizmente, mas é felizmente rapaziada porque eles vão deixar de existir em forma de easter egg e vai acontecer uma coisa muito legal rapaziada. Se você não entendeu, fique aqui no vídeo, deixe o likezão e se inscreva no canal rapaziada que hoje eu vou mostrar para vocês todos os easter eggs que tem aqui no Rebaixados Elite Brasil, a gente vai estar ativando e eu vou explicar para vocês porque eles vão deixar de existir aqui no Reb, então bora para o vídeo. Bom rapaziada, para a gente começar esse videozão mano, vamos ativar aqui o primeiro easter egg que é o easter egg aqui do Bar do Zé, tá ligado mano? A gente pode rapaziada, estar jogando com o Zé galera, o seu Zé mano, que é esse personagem que está aqui na frente, olha só ele aqui rapaziada, a gente pode estar jogando com ele ativando easter egg né mano? Eu sei que esse é um easter egg antigo né rapaziada, a galera que já é old aqui no Rebaixados Elite Brasil já conhece esse easter egg, mas tem muita gente nova galera que começou a jogar o jogo agora, tá ligado? E não sabe que é assim que ativa o easter egg né? Tem gente que nem sabe que tem easter egg aqui no Reb, então esse vídeo é para essas pessoas que ainda não sabem e também como eu falei né mano, o objetivo principal do vídeo E a gente está ativando todos os easter egg e também mostrando né galera, os easter egg que vai sumir na próxima atualização, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo, beleza rapaziada? Então galera, vamos estar ativando aqui o primeiro easter egg, que é o easter egg do seu Zé rapaziada, para a gente estar ativando esse easter egg galera, a gente tem que estar vindo aqui ó, nessa mesa aqui, tá ligado mano? Olha só rapaziada, essa aqui é a mesa ó, para vocês não se perder né rapaziada, tá vendo aqui ó, aqui é o fundo do Bar do Zé né mano, a gente entra aqui e vai nessa segunda mesa aqui do lado ó, do lado direito Tá vendo essa cadeira aqui rapaziada, que eu vou subir ó, vocês fiquem aqui em cima dela mano, e só sentar tá ligado ó, vamos botar aqui no emotizinho de sentar ó, vamos sentar aqui, fica aqui de boa cocadinha né mano, sentar na cadeira E é só esperar, fica olhando rapaziada, calma aí, demora um pouco tá ligado rapaziada, tem que esperar ó, vamos deixar um pouquinho assim quieto ó, olha aí, falei rapaziada Apareceu aqui, o easter egg do Zé mano, e esse easter egg aqui galera, é totalmente verdadeiro, não é montagem, abriu até do nada aqui mano, uma aba aqui, meu Deus do céu velho Enfim rapaziada, esse easter egg aqui, ele não é montagem né, eu sei que eu trago aqui no canal vários easter eggs que eu mesmo monto né galera, porém esse aqui é verdadeiro galera, realmente existe no jogo Se você vir aqui e ativar, você vai conseguir jogar com esse personagem aqui ó, que é o seu Zé né galera, se liga só mano, vamos aqui fora, o que tá mais claro ó, é o seu Zé rapaziada Você vai poder jogar com o seu Zé aqui no Reb, ativando easter egg, caso você não saiba beleza, e eu já vou explicando pra vocês né rapaziada Esse easter egg aqui, ele não vai sair do jogo na próxima atualização galera, ele vai continuar, então a gente vai estar ativando outro easter egg E quando a gente ativar o easter egg que vai sair do jogo, tá ligado, eu explico pra vocês que ele vai sair, beleza rapaziada No caso, esse aqui não vai sair do Reb, vai continuar e você pode estar jogando aí com ele né rapaziada, é o seu Zé mano Olha nosso personagem aqui rapaziada, se liga mano, ficou ali sentadinho velho, agora a gente vai ter que ir Eu vou estar fechando aqui rapaziada o jogo e a gente vai ir pro próximo easter egg, beleza? Então, bora lá Bom rapaziada, tive que fechar o jogo aqui como eu falei pra vocês, já voltei com o meu personagem normal mano Vamos deixar o seu Zé ali quieto né, e vamos agora pro próximo easter egg rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês o outro easter egg, que é o easter egg do Edilson rapaziada Se liga só mano, aqui é o galpão do Edilson né, som automotivo Então vamos tá entrando aqui rapaziada, que nosso segundo easter egg ele tá aqui ó Vamos parar nosso carro aqui mesmo né, ó Saí aqui, e olha só rapaziada, o personagem que a gente ativa nesse easter egg é o do senhor Edilson Ele tá logo ali em cima paradinho quietinho mano, olha ele ali ó Vamos lá perto dele pra gente tá ativando Esse easter egg aqui eu já mostrei pra vocês aqui várias vezes no canal né rapaziada A galera que conhece o canal já sabe desse easter egg aqui Teve até gente que falou que não consegue ativar esse easter egg rapaziada Porque ele é um pouco também complicado tá ligado, você tem que chegar aqui galera no lugar certo ó Eu geralmente rapaziada, ativo ele encostando aqui ó, vamos esperar aqui ó Tem que ficar bem pertinho do senhor Edilson aqui ó, que vai ativar ó, calma aí Deixa eu ver se eu vou ativar de primeira dessa vez mano Bom rapaziada, esperei um pouco aqui e nada de ativar o easter egg Então eu fiquei no lugar errado, então eu vou encostar mais um pouquinho nele aqui ó Ó, apareceu rapaziada, nem fiquei parado mano, tá vendo? Então como eu falo pra vocês rapaziada, vocês tem que esperar um pouco tá ligado? Ó, ativei aqui, nosso personagem ficou até andando velho Que legal! Nossa mano, ficou até andando o personagem velho Que viagem rapaziada Então mano ó, quando você encostar aqui rapaziada Vocês tem que esperar muito tempo tá ligado? Tem que encostar no senhor, como eu fiz aí rapaziada? Vocês viram que eu fiquei perto e ativou mano Então você tem que fazer desse mesmo jeito Se caso demore um pouco, espera tá ligado? Tenta novamente que vai tá ativando mano E é verdade rapaziada, esse easter egg aqui Ele é totalmente real tá ligado? É um easter egg nativo do jogo Ele já tá aqui há muito tempo né? São easter eggs antigos aí O pessoal que joga né galera, há muito tempo já sabe desse easter egg Mas eu tenho certeza que tem muita gente nova aqui no canal Que não conhecem desses easter eggs rapaziada Esse aqui é o easter egg do senhor Edilson rapaziada Então se você vir aqui, você vai tá conseguindo ativar normalmente o easter egg do Edilson Ao contrário galera, lá do barra do Zé né mano Que eu não sei Esse aqui, eu consigo voltar pro meu personagem né Que é aquele que tá andando ali sozinho ó Então eu não vou precisar fechar o jogo O que eu vou fazer rapaziada? É só encostar aqui ó Vamos tá encostando aqui ó Que o easter egg vai ser desativado Vem rapaziada, eu vou voltar pro meu personagem Meu personagem Vou voltar pro meu personagem mano Se liga só Olha aí rapaziada Falei pra vocês mano Voltei pro meu personagem ó Tive que esperar um tempinho mano Mais ou menos aí uns Uns 40 segundos tá ligado? Então eu tive que esperar esse tempo E acabei voltando pro meu personagem É claro que você tem que ficar no lugar certo né rapaziada Pra não dar errado mano Qualquer lugar errado que você ficar aqui O easter egg não vai ser ativado ou desativado Beleza? Então Ficamos aqui né galera Com o segundo easter egg Que é o easter egg do seu Edilson Vamos pro próximo easter egg rapaziada Agora galera Esses easter eggs que eu vou mostrar pra vocês mano Infelizmente Eles vão sair do jogo mano Eles não vai ficar Nessa próxima atualização Esses easter eggs Vai tá sumindo A gente não vai poder mais ativar eles Então pessoal Pelo lugar que a gente tá chegando aqui agora né Você já deve imaginar Qual é esse easter egg aqui né rapaziada Se você pensou O easter egg do Jet Ski É esse mesmo galera Vamos tá ativando aqui o easter egg do Jet Ski E eu já vou mostrar pra vocês Vou explicar pra vocês Porque ele vai sair do jogo Vamos tá ativando aqui primeiro né galera ó Você vê mano Que todos esses easter eggs que eu tô mostrando aqui pra vocês Eles são reais Eles tem no jogo tá ligado ó Ativei aqui o easter egg do Jet Ski né Vamos tá saindo aqui ó Olha só rapaziada Aquele ali é o nosso easter egg E rapaziada Já vou explicar pra vocês Por que ele vai sair do jogo mano Por que que ele tá saindo Por que mano Nessa próxima atualização rapaziada Esse jet ski Vai ser uma das novidades do jogo né galera Não novidade Porque ele já tá aqui né A diferença rapaziada É que você não vai precisar mais ativar o easter egg dele Então o easter egg vai sumir mano Ele vai tá lá Nas opções de carretinha Você vai poder tá escolhendo aqui Esse jet ski de boa Sem precisar tá ativando nenhum easter egg Deixa eu encostar aqui ó Que eu tô tentando encaixar E não tô conseguindo Acho que é porque a suspensão tá muito alta mano Deixa eu abaixar um pouquinho aqui ó Nossa rapaziada Eu sou muito burro mano Adivinha por que eu não tô conseguindo aqui mano Encaixar galera É porque eu não tô com engate né rapaziada Esse carro aqui não tem engate Então eu não vou conseguir Eu não vou conseguir ativar o easter egg né mano Que merda Eu sou muito burro velho Mas beleza rapaziada ó Aqui tá o easter egg do jet ski né Esse aqui rapaziada Como eu falei pra vocês É o easter egg que vai tá sumindo aí Ele não vai mais existir na próxima atualização Porque o jet ski vai vir pro jogo oficialmente assim né galera Naturalmente vamos dizer assim A gente vai poder tá escolhendo ele Lá na opção carretinha A gente vai tá passando né Dentro dessas opções de carretinha O jet ski é uma delas mano Então não vai ter mais sentido ter easter egg jet ski aqui no jogo Já que ele vai vir normalmente aí pro game né rapaziada É um dos easter egg que vai tá sumindo E agora vamos pro último easter egg né rapaziada O próximo easter egg também é o último Que é o easter egg de sujar carros mano Pois é Tamo aqui na zona rural né rapaziada Lugar que é próprio pra sujar carro né A zona rural E aqui rapaziada Tem o easter egg de você tá sujando o carro Mas primeiro você tem que tá ativando ele né rapaziada Que é o que a gente vai fazer agora Ele fica aqui do lado ó mano Então caso você conheça aí rapaziada Alguém que não sabia desses easter egg Já aproveita mano E manda esse vídeo pra ele tá ligado Porque assim né Você vai tá mostrando pra ele aí Essas opções legais que tem aqui no jogo Antes da próxima atualização Que vai tá sumindo né rapaziada Esse easter egg aqui é um dos easter eggs Que vai tá sumindo né rapaziada Infelizmente ele não vai tá mais aqui na próxima atualização Porque rapaziada Ele vai vir nativamente pro jogo ó Deixa eu encostar aqui primeiro Antes da gente tá explicando né Deixa eu ativar Ó ativar rapaziada Ativei o easter egg aqui De sujar carro como vocês viram aí né galera Se liga só mano Nem deixei muito ali na tela Mas é basicamente isso rapaziada Você vai chegar aqui nesse local ó Deixa eu explicar certinho aqui pra galera que ainda não sabe né Nesse local aqui da fazenda né mano Você vai vir aqui do lado ó E vai ter esses lugares abertos né mano Você vai vir no primeiro tá ligado O primeiro que tá aqui do lado ó Você encosta aqui E espera um pouquinho ali dentro Com o seu carro né Que o easter egg automaticamente vai ser ativado Como todos os outros né rapaziada Então é basicamente isso É muito fácil tá ativando esse easter egg Agora a gente vai sujar o carro E eu já vou mostrar pra vocês mano Que esse easter egg ele funciona perfeitamente também Tá ligado pra galera que não sabe mano Bom rapaziada Coloquei aqui no modo drift Como vocês veem aí Pra ficar mais fácil da gente sujar o carro ó Ele já tá ficando todo sujo mano Olha só a lateral como já tá toda Toda cheia de poeira né mano E lama Então ó Vamos acelerar aqui E fazer um driftzinho mano Que é assim que você consegue sujar seu carro Beleza Caso você venha aqui ativar esse easter egg mano Pra você tá sujando o carro Você tem que ficar dando aí um cavalinho de pau né Que você vai conseguir aí Sujar seu carro né rapaziada Olha só mano Já sujei o meu aqui né Deixei todo sujo aqui O uno né Tá até todo batido também Que eu bati o carro E é isso né rapaziada Esse aqui é o último easter egg né Que é o easter egg de sujar carro E ele vai sair aqui do game né rapaziada Do mesmo jeito que o jet ski né rapaziada Ele vai vir ativamente aqui pro jogo Esse easter egg aqui de sujar carro Também vai vir pro jogo normalmente Então você não vai precisar mais ativar ele Apenas jogando né Aqui no jogo Fazendo cavalinho de pau eu acho Ou então Ou então só de passar aqui né rapaziada Na estrada Não sei se vai ser assim Ou você vai precisar fazer cavalinho de pau também Mas uma coisa que eu sei né rapaziada É que esse easter egg Ele vai vir ativamente aqui pro jogo Então você não vai precisar mais Tá ativando pra sujar o carro E é isso né rapaziada O vídeozão foi esse Eu espero que vocês tenham curtido né mano Vou ter que finalizar aqui Porque o vídeo já tá grandão né galera Se não vai ficar muito grande aí Vai ficar barril pra postar Eu tô indo nessa Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui